A proposta da resolução do Governo apresenta o secretário de Estado da Igualdade e da Inclusão, Maria de Jesus, durante o Conselho do Ministro, quarta-não. A iniciativa Spotlight NERASIC lança a União Europeia nas Nações Unidas. O objetivo é eliminar a forma de violência contra o feto no labado que o mundo toma. A iniciativa Spotlight Timor-Leste, da Boa Sira, Atene, na iniciativa Timor-Leste, quero-se, senhora secretária de Estado da Igualdade e da Inclusão, como os representantes da Nações Unidas em Edilha, a iniciativa reforça a parceria entre a sociedade civil, governo, setor privado, comunicação social e da Boa Sira, como os parceiros desenvolvimento, para a atividade de esbarac, incluímos a luta contra a violência sobre o feto ou violência doméstica. O Conselho do Ministro de Rona, a apresentação, Rússia e o Perito Sira, Rússia e Nações Unidas em RACIC, e a prova do NET. A iniciativa do NET também é importante para a Itania Raim. A iniciativa do NET coloca o tema violência, a NET-Sanfoco, o esforço global, o igualdade de gênero para o feto Sira. O programa NET se implementa e a ação conjunta entre governo, sociedade civil, União Europeia e Nações Unidas. Octaviano Gomes, Ferdi Suárez, ZMN.